Estamos na cidade de Pombal, na Paraíba. O meu amigo, o Dr. Disney Martins. Na verdade, eu estou aqui para fazer o restante dos exames, porque eu vou operar catarata e, desta vez, vai precisar operar. Vamos ao Disney, estou no posto de comandante do Disney. Agora, no chão do camarada, o que ele tem aqui? Ele abriu um buraco no chão aqui, olha, ele tem uma pista. Muito interessante. Tem uma jantada ali, capiceira 22, capiceira 04, no pedal. Boa ideia. Estou aqui quase chorando, mas foi um colírio que o Dr. pingou aqui nos meus olhos para dilatação. O negócio parece pimenta malagueta. É uma plantação sua lá, é? É. Eu não dou conhecimento, eu faço colíriozinho aqui para usar. É. 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 É.